Música E tá velha bem na nada Dança funk sem parar Essa vó não é do texto Essa vó não pede bênção Ela só pensa em endoidar E vó triu para dormir Pesos ao pés e pra acordar Doa lindia e pra curtir Bem finge pra retardar Ela não para de dançar Outro dia no hospital O seu sangue apontou Todas as especiarias que ela havia ingerido E o doutor logo falou Deus segura essa mulher Ela é muito loucão Dêem pra mim o LSD Com a raiz Com a raiz Com a raiz Com a raiz E aí Legenda Adriana Zanotto